O perfil está de volta, conversando hoje com o pastor Henrique Vieira. Pastor, no bloco anterior a gente falava sobre as questões religiosas, mas o senhor também, que também não deixa de ter relação com isso, se dedica à defesa dos direitos humanos. Já fez parte, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos, aqui da LERJ, trabalhou junto à Comissão de Direitos Humanos, faz parte do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog. E eu queria, nesse momento do nosso país, que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor avalia essa resistência tão grande por parte de um segmento da nossa sociedade em relação aos direitos humanos. A gente sabe que a gente vive em um país de violento, com uma série de problemas, episódios cruéis, muitas vezes sem punição, mas ainda assim, por que tanta resistência com o tema direitos humanos? Olha, Natália, eu acredito que existe uma incompreensão com relação ao significado dos direitos humanos. Então, uma resposta possível é, não se compreende exatamente o que são direitos humanos. E outra resposta possível, Natália, é a dureza do coração mesmo. É, não querer, infelizmente, não querer que todas as pessoas tenham condições de uma vida plena, de uma vida com possibilidades. Porque direitos humanos, na verdade, tem a ver com o quê? Com moradia, educação, saúde, integridade física, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar. Ou seja, são direitos próprios da humanidade, que tem a ver com vida digna e plena para todas as pessoas. Uma vez isso explicado, eu tenho dificuldade de entender, porque as pessoas têm resistência a essa pauta. Isso tem a ver, também é importante dizer, com a nossa história, com a sociedade brasileira formada numa lógica colonial. É importante resgatar a história para responder a sua pergunta. Tem incompreensão? Tem. Tem dureza do coração humano? Tem. Mas tem elementos aí que são históricos e culturais. Por exemplo, Natália, foram quase quatro séculos de escravidão sobre o povo negro. Olha, dentro dessa lógica, o povo negro era subhumanizado, tratado como mercadoria. Não era visto como verdadeiramente, plenamente humano. Ao mesmo tempo, você tem a dizimação, o extermínio dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, você tem uma lógica que confere poder e autoridade à figura do homem. Quantas mulheres silenciadas, violentadas, em nome dessa lógica, onde eu quero chegar? A cidadania brasileira é seletiva. Ela é formada numa lógica que riqueza confere cidadania. Endereço, qual o teu CEP? Confere cidadania. Ser homem, ser cristão, ser hétero. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tem uma história que sempre selecionou determinados corpos como padrão, poder, privilégio, e outros corpos que não, e são violentados ao longo do tempo. Isso não está só no passado, Natália. Isso não está só no período colonial. Não acabou com a independência e depois com a proclamação da república. Isso está no registro cultural da sociedade brasileira. Então, os direitos humanos vêm, pelo menos na perspectiva que eu defendo, para denunciar essa lógica que privilegia uns e elege outros para a invisibilidade, a vulnerabilidade, o sofrimento e o desaparecimento. Então, todos nós precisamos ter os nossos direitos garantidos e condições objetivas para o desenvolvimento da nossa vida. Então, por que uma pauta que sofre resistência? Porque ela toca nessa ferida. Ela quer quebrar esses privilégios. Quer dizer que as vidas negras importam. Quer dizer que as mulheres têm que ter os seus direitos plenamente garantidos. Quer dizer que os LGBTs têm direito de existir. Que os povos indígenas devem ser respeitados nas suas crenças e nas suas terras. Que as religiões de matriz africana não podem mais ser perseguidas, ameaçadas, terem os seus terreiros destruídos. Só que você entende que defender essa pauta significa tocar em determinados privilégios? Mexer numa estrutura de poder? E por isso também essa pauta sofre tanta resistência. Porque está nessa cultura da história brasileira, esse elitismo, esse racismo, esse patriarcado, que não quer reconhecer o valor de todas as vidas e de todos os corpos. E aí, seguindo nessa linha, o senhor é pesquisador da teologia negra. Que acredita que é dever de todo cristão combater o racismo. E aí também tem uma afirmação sua de que a experiência de Jesus na Terra foi uma experiência negra. Queria que o senhor explicasse isso pra gente. Nossa, obrigado por levantar essa pauta. Sim, porque, olha, Jesus foi um camponês judeu da Palestina, que na época era dominada e colonizada pelo Império Romano. Só isso significa uma coisa. Jesus tinha o registro étnico, racial e territorial de um corpo oprimido. Papo reto, assim, direto, sem rodeio. Jesus era um favelado da época. Ele morava numa pequena aldeia no norte da Galiléia, chamada Nazaré. Um território empobrecido e que sofria um monte de preconceito. Tem um texto do Evangelho, Natália, que uma pessoa pergunta assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Jesus carregava esse corpo que vem da periferia, que vem da favela, que vem da margem. E a gente até poderia ouvir essa frase hoje, né? Exatamente. Falando de determinados locais. Exatamente. Jesus, quando nasceu, o governador da época, Herodes, mandou matar os meninos até dois anos de idade. Porque ele ouviu dizer que o Messias tinha nascido. E a ideia de Messias era uma ideia de vamos acabar com a opressão. Vamos tocar no interesse dos privilegiados. Vamos libertar esse povo. Daí o governador, com medo, mandou matar os meninos. Ou seja, Natália, Jesus foi alvo de um genocídio, assassinato em massa, operado pelo Estado. Qual é a cor da juventude que hoje morre nas periferias e nas favelas? E mais, Jesus só sobreviveu porque José e Maria levaram para o Egito. Jesus foi um refugiado no norte da África. Então, mais do que uma discussão de cor da pele, você colocou muito bem na sua pergunta. A condição de vida de Jesus, de um homem pobre, galileu, de Nazaré, que sobreviveu à violência do Estado e que se refugiou na África, que lutava contra o preconceito pelo pão de cada dia, é uma experiência negra na América e no Brasil. Só que escandaliza muito esse cristianismo da casa grande, colonial, do patriarcado, a imagem bíblica do Jesus pobre, camponês, amoroso, que quebra preconceito, que acolhe as pessoas. Sabe quem não aceitou muito bem Jesus na época? O templo. Jesus foi tido como herege, desviado, imoral. Os próprios religiosos, né? É, tanto é que deram a ele não uma coroa, mas uma cruz. Porque tinha o registro popular, porque tinha os pés colados na vivência do povo pobre, porque denunciava a hipocrisia dos religiosos e a ganância dos ricos. E porque era livre, tinha um coração livre para quebrar preconceito e para ver o amor de Deus onde ninguém via. Esse é o Jesus, para mim, negro de Nazaré. Bom, e agora eu quero passar um pouquinho por um outro lado do seu perfil, que é o lado do ator, né? Formado pela Casa de Arte de Laranjeiras, a Cal, também se especializou na arte da palhaçaria e, mais recentemente, participou do filme Marighella, né? Junto com Wagner Moura. E aí, no papel do Frei Henrique, o senhor tem um diálogo interessante com Marighella, né? Que foi interpretado pelo seu Jorge e o seu personagem diz o Jesus Branco foi para justificar a colonização, para ficar cômodo para o escravocrata. Imagina o constrangimento de um Jesus negro no Brasil Colônia. Como foi atuar nesse filme? E eu queria saber também se esse diálogo especificamente teve contribuição sua. Então, eu, só para falar um pouquinho desse histórico, eu me formei na Oficina Social do Teatro, a OST em Niterói. Eu fiz cursos na CAL, Casa das Arte das Laranjeiras, e pesquisei a palhaçaria no Instituto Aristoclautas, ali na Glória. Então, são as minhas formações na área do teatro e da palhaçaria. Desde 2015, então, eu faço teatro. Esse filme é uma potência, fala da luta contra a ditadura, resgata a vida de Marighella, fala do nosso tempo, dos nossos desafios também. Essa cena que você fez referência é uma cena de improviso, ela não está no roteiro. O Wagner Moura tinha essa característica. Às vezes, a gente fazia uma cena, e ele, do nada, dizia, fazia alguma proposta para a gente interagir na hora, e as câmeras ali capturavam a imagem. Então, nós gravamos uma cena, que estava lá no roteiro, quando acabou, o Wagner, que conhece a minha caminhada como pastor, homem negro, da teologia da libertação, da teologia negra, ele, do nada, não sabia. Chegou e falou, Henrique, no seu personagem aí, explica para o Marighella por que Jesus é negro. Ponto. E câmera rodando. Daí, eu peguei o acúmulo que eu aprendi na vida. Não é uma coisa da minha cabeça, nesse sentido. É um improviso, mas a partir de um aprendizado, como com o teólogo James Coney, um ícone da teologia negra, com meu amigo, teólogo, pastor, brilhante, referência para mim, o teólogo Ronilson Pacheco, que hoje é um pesquisador lá nos Estados Unidos, a caminhada do meu irmão, pastor negro, na periferia de Salvador, Raiz André Guimarães. Eu fui, sabe, naquele momento, câmera rodando, a minha mente buscou nessas referências de vida, e no próprio Evangelho, acima de tudo, argumentos que eu já tinha ouvido, e que ali me coube interpretar e traduzir no corpo de um personagem. E aí saiu essa cena da qual, particularmente, tenho muito orgulho, ficou muito bonita, e eu não fazia a menor ideia. Eu esqueci dessa cena depois. Daí, no lançamento do filme, no Festival de Berlim, eu falei, gente, a cena de improviso do Jesus Negro foi para o telão do cinema. Eu nem imaginava, mas foi uma cena, e é uma cena muito comentada por muita gente. Graças a Deus por isso. E é uma cena que emocionou o senhor? Qual foi o impacto disso para o senhor? Um grito. Imagina, eu, pastor, discípulo de Jesus, homem negro, e séculos de cristianismo, numa lógica racista, numa lógica de invisibilizar a luta do povo negro, um cristianismo que infelizmente foi cúmplice e parte do projeto colonizador e escravocrata, pois, infelizmente, muitas igrejas aí com discurso de ódio contra as religiões de matriz africana. Então, quando eu vi, na tela de um cinema, num filme de grande repercussão, essa possibilidade de falar com amor e com arte da luta antirracista a partir do evangelho, para mim foi assim, ah, um grito para fora. Eu sei que não tem comparação, eu tenho consciência de que a nossa voz, enquanto campo cristão progressista, e é importante te dizer isso, Natália, eu sou apenas uma voz, são muitos irmãos, muitas irmãs, igrejas, coletivos, mas o nosso campo, ele não tem muito poder diante dos fundamentalistas, dos conservadores, eles têm poder político, eles têm poder econômico, eles têm canal de televisão, então, quando a gente consegue furar o bloqueio de alguma forma e se fazer ouvir no conteúdo da nossa esperança e da nossa fé, bem, é muito emocionante, é como um grito mesmo que foi por aí, entendeu? E antes da gente encerrar também, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória política, eu falei sobre a sua atuação pessoal em relação à questão dos direitos humanos e tudo, mas o senhor foi vereador também, né, a que se dedicava o seu mandato? Claro que não tem como a gente dissociar de toda a sua história, né, evidente, mas queria que o senhor comentasse um pouquinho como foi esse período. Perfeito, bem, a minha militância começa desde o novo, viu, movimento estudantil, luta antimanicomial, fé e política, mas sim, eu tive um mandato pelo PSOL em Niterói, foi um mandato muito voltado para justiça social, causa ambiental, direitos humanos e luta antirracista. Eu tenho muito orgulho da experiência lá em Niterói, foi um mandato coletivo, popular, com prestação de contas permanente, com assembleias periódicas que a gente ouvia as pessoas e acolhia as demandas, um mandato que esteve ao lado de profissionais da educação, profissionais da saúde, pescadores, marisqueiras, juventude, então, era um gabinete sempre pautado pelas lutas do povo, então, foi uma experiência muito bonita de amadurecimento pessoal e de serviço à cidade e ao povo de Niterói, especialmente ao povo pobre, trabalhador e de luta. Pastor, infelizmente, o nosso programa está acabando, queria agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigada, sucesso aí na sua luta, né, diária, defendendo o amor sempre, né? Sim, muito obrigado pelas perguntas, pela entrevista e estou à disposição, um fraterno abraço. Obrigada, e se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo. www.alerge.rj.gov.br 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 www.alerge.rj.gov.br